A Corregedoria da Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios do Rio investigam se uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da PM, o BOP, assassinou dois suspeitos que já estavam rendidos durante uma operação policial. As execuções teriam acontecido depois da morte de um agente. As imagens gravadas por um circuito de segurança mostram policiais armados e os dois suspeitos rendidos na sala de uma casa. O registro é da última quarta-feira, quando a Polícia Militar realizou uma operação no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. O objetivo era combater o tráfico de drogas na comunidade. Na ação, três PMs foram baleados durante um confronto com criminosos. Um deles, o sargento Leonardo Maciel da Rocha, foi atingido por um tiro na cabeça, dentro de um veículo blindado. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Leonardo foi enterrado no dia seguinte. Em depoimento à Polícia Civil, dois agentes envolvidos na incursão relataram que houve troca de tiros e cinco suspeitos armados com fuzis fugiram e entraram em uma casa. Contaram que, ao chegar ao local, a equipe foi recebida a tiros e dentro do imóvel houve novo confronto. Os PMs disseram ainda ter encontrado três homens baleados, que acabaram morrendo, e afirmaram que outros dois escaparam. A dupla acabou capturada e levada para a delegacia após atendimento médico. Já os três homens mortos chegaram a dar entrada em um hospital da região, levados até a unidade, em um veículo blindado da PM. Como é possível ver nas imagens, um deles vestia uma calça preta com uma faixa vermelha na lateral. A roupa é semelhante à que um dos suspeitos usava quando já estava rendido por policiais na comunidade. A Delegacia de Homicídios do Rio já ouviu os depoimentos de testemunhas e informa que as armas dos policiais foram apreendidas. A investigação acontece paralelamente ao inquérito da Polícia Militar, que também apura internamente as circunstâncias das mortes. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.